E aí rapaziada Sejam bem-vindos ao canal RobiXGames E hoje temos competição de X1 É o tio Robi na área E aí, vambora Nós temos vários participantes A gente vai pegar dois daqui Que ainda não jogou E vai jogar um X1 Quem ganhar duas partidas primeiro Tá dentro, estilo ranqueado Quem ganhar, passa pra próxima fase Quem perder, tá eliminado Esse aqui é o exemplo Não, não me mata Eu não A disputa entre vocês dois Um a zero TV Ó, tá o Sanjiro Um a um Quem ganhar, ganha essa rodada Vamos lá Vamos lá Ó, vitória Sanjiro DV eliminado Sanjiro passa a próxima fase Quem vai querer enfrentar o Mendes Bolinho da hora? Que isso, hein Vambora Escolha os Brawlers Lembrando Não me matem Boa sorte E bora pro jogo Beleza Beleza Da hora Da hora Atacando forte O Mendes SP Aí Tá difícil, hein? Os dois jogam demais Os dois jogam demais Vamos lá Vamos lá Só tem duas opções O Sanjiro Caso eu já tenha um passo de batalha Vai ganhar a gema Vamos lá Rapaz, é muita técnica junto Rapaz, é muita técnica junto Não o face O que é minha mamãe? Mendes SP passa para a próxima fase João Pitsagui Cadê? Convidar aqui Quem vai contra ele? Ô Mose, você quer ir? Bom, Mose vai Vamos lá, escolha seus brawlers E vamos que vamos Vamos lá Pitsagui vs Mose Eu que sou fã de vocês, pô Vamos lá, o Mose, isso aí Não, Mose, eu não Acerta somente O teu adversário Pitsagui, a primeira partida Vamos que vamos Não é questão de chance Se não, todo mundo vai ter chance Pitsagui, duas vitórias seguidas Mose tá fora Ó Convidar aqui, mim e mim Vamos lá Quem é o próximo? Cadê o Z? Beleza, são os dois aqui São os próximos Vamos lá, lembrando Não me matem Fala tudo é que tá online Pra chamá-lo Senão não tem como Como assim? Boa, Bibi Boa, Bibi Vambora Vambora Bibi 1x0 Beleza Terminando essa partida Aqui já chamam Falatu 2x0 Mimimi Mimimi Próxima fase Eitor versus falaturo Vamos lá Vambora Já, já é o campeonato. Você joga uma partida, caso você passe na próxima fase. Caso você perca, é eliminado. Um a um, quem ganhar vence a partida. Vitoria do Fala Tu. Ele tá fora. Vamos lá. Por enquanto a gente tem o Sanjin Rum, o Mendes, o Pitsagoi, o Miemi e o Fala Tu. Nós temos cinco. Vamos lá, DV vs Ludmilo. Vamos lá. 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 Ludmilo vs DV. Ludmilo ganha a primeira. Vamos lá. 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 Partida difícil aqui, hein? O D.V. aprendeu que não pode sair correndo igual um louco Tem que fazer uma estratégia porque senão dá ruim Tamo junto, irmão Vamos lá Vitória do D.V Pronto Bolinha da Hora vs Zator Quem passar, passa a próxima fase Não precisa ir me matar Vai estar tranquilo Bolinha da Hora, primeira vitória Olha, veio com sangue nos olhos, hein? Agora o Bolinha da Hora parece que entendeu como é que funciona o X1 É isso aí, William CEO de Brawl Stars Bolinha da Hora passa de fase Próxima fase, Bolinha da Hora Então nós já temos aqui Sanjiro, Mendes, Pitsagui, Mimi, Falatu e Bolinha da Hora Rafa vs Ludmilo Eu só posso tirar depois que o Mega Cofre acabar Daqui a dois dias, se não me engano Vamos lá Aí vai sair uma pinha Pode deixar que vai sair uns 10 pessoas Rafa vs Ludmilo É agora Beleza, D.V Eu sei Eu acho que dá só pra eliminar depois do Mega Cofre Que ela já fez esse Mega Cofre Se não fez, eu elimino Ludmilo 1x0 Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí É, quem não fizer uma mega cofre é banido por 45 dias e sai do clube Vitória do Ludmilo Vitória do Ludmilo Vamos lá Sanji Ru, Mendes, Pitsagoi, Mimi, Fala Tu, Bulim da Hora, Ludmilo e TV São os 8 finalistas Quem quer ser o primeiro a jogar? Sanji Ru vs Mimi Vambora Vambora Pessoal, observem o mapa Não tem moleza pra ninguém Eu não vou facilitar a vida de ninguém em mapa e em brawler Então você escolha muito bem os brawlers que vocês irão jogar Vocês podem ver que tá muito difícil É bem diferente do... Do que vocês jogam todo dia Eu tentei criar uma coisa bem... Pra ninguém ter vantagem Quem achou que ia ser um mapa igualzinho os outros que nós fizemos antigamente Você arrasou porque tá muito difícil hoje Hoje é uma estratégia completamente diferente É, irmão É, irmão É bem diferente, não é? Se você pegar hoje aqui Vitória, Sanji Ru Vamos lá Vamos lá Mimita eliminada Sanji Ru Próxima fase Quem vai contra o Mendes? Vamos lá Mendes vs Bulim da Hora Esse mapa é muito mais complicado Que os outros que vocês estão acostumados, hein? Então faça uma boa estratégia Mendes vs Bulim da Hora Isso É, irmão Não é? . . . . . . 1 a 1 pode matar a mente olhando a hora 1 a 1 é agora o que batu que batalha é assim não o bolinho da hora ganhou o mendes que é isso bolinho da hora pode falar fala aí rick você ficou muito preocupado aí quando perdeu a primeira em lentes esp eliminado bolinho da hora próxima fase dever vamos lá quem quer enfrentar o dever embora dever verso o de milho é robbie elogia elogia e hoje está aí ó pessoal me desculpe qualquer coisa eu não tenho tanta experiência assim x1 campeonato de x1 mas acho que o mais importante é respeitar todo mundo falar com todo mundo e se divertir é claro 1 a 0 dever vamos lá valeu sangue 2 a 0 dever rápido assim que é isso se preparou né irmão dever próxima fase vamos lá em vamos para a semifinal agora e aí 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 Como ele tinha iniciado, aí não mudei o mapa. É hora de fazer problemas. Vitória. Fala tu. Bolinho da hora versus DV. O importante é competir. Vai dar bom, bolo. Eu sei. Mas vamos que vamos. Fala, João Pedro. Então, já estamos na final já. Aqui já é semifinal. Já chamei. Várias vezes. Um a um. Vamos lá, Bolinho da hora versus DV. Vamos embora, Bolinho da hora. Mas a repescagem foi na primeira fase. Não na segunda. Ei, veja. Então, a DV é o Fala Tu, né? Agora é final, DV. Vamos lá. É final. Bem diferente agora. Agora... O DV acho que ele escolheu muito mal esse Brawler aí Tem que se aproximar bastante Pode ser que agora leve uma ligeira vantagem agora Boa, DV! Quem diria! Paguei com a língua Vamos lá Vitória do DV Que isso, irmão? É o Bote Segundo lugar, Falatu Tiraram onda demais Então o DV tem direito a um passo de batalha E o Falatu tem direito a outro passo de batalha O comum